Achei você Evidente 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 eu sou de Ti Dependente, dependente eu sou de Ti Dependente, dependente eu sou de Ti Dependente, dependente eu sou de Ti Mas como alguém que encontra Como alguém que encontra Abre o deserto, achei você Jesus, a minha fonte de água viva Estava no deserto, achei você Jesus, a minha fonte de água viva E eu defendo o salto de você Dependente, desde o meu lugar E eu defendo o salto de você Dependente, desde o meu lugar Dependente, desde o meu lugar O que eu gosto é satia Perder E vem para o meu lugar E vem para o meu lugar E deixa 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 E deixa E deixa E deixa E deixa Como eu vim encontrar a Deus no deserto, Achei o Senhor, Jesus, a linda morte, A a a vida, e salve, e me abanço, Jesus, a linda morte, a tua vida, Eu me abanço e me abanço e me abanço de você, Então vem, me deixa mergulhar E nessa água, por aqui é você Jesus, eu não conheço o lugar Deus, eu posso te achar, por aqui é você Deus, eu não lembrei, me deixa mergulhar Deixar, me deixa, me deixa melhorar Deixar, me deixa, eu quero te ver Deus, eu não lembrei, me deixa, eu quero te ver Deixa, 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 deixa eu mergulhar Deixa eu mergulhar Vamos, vocês Deixa eu mergulhar